Estamos aqui com o vice-prefeito João Macaúba. João, aconteceu ontem em Ouro Branco do Sul, acontecendo hoje aqui em Tiquira. São quase 600 cestas entregues, brinquedos para as crianças, agora nesse final de ano, pelo executivo que você falasse para a gente desse momento, você como vice-prefeito, você como gestor também, dentro da administração municipal. É um momento muito feliz para nós, muito importante, porque é que nem você mesmo falou, no Ouro Branco, nós fizemos a entrega quase de 300 cestos, hoje aqui em Tiquira, acho que quase passa das 400 cestas, e para nós é um motivo importante, porque a gente está realmente chegando às pessoas que realmente necessitam, que precisam, porque é muito fácil alguém que tem um poder executivo um pouco melhor, ter no dia de Natal, o Ano Novo, ter alguma coisa diferente nas suas casas. Mas pessoas de baixa renda, que é as pessoas que mais que estão aqui hoje, sendo premiadas com essa cesta, para nós é um motivo de muito orgulho da gente poder estar contribuindo para essa comunidade, é isso tão importante. Mas também queria ressaltar também que isso também é uma parceria do Executivo, do Legislativo, a nossa Câmara, que está sempre nós apoiando aí, dando a sustentabilidade, para que a gente possa estar aí, dando isso para a nossa família de Tiquira, Ouro Branco e região. Às vezes, criticar é muito fácil, né, vice-prefeito? Para quem tem, para quem é mais abastado, que tem a fartura em casa, que às vezes, ou talvez nunca tenha passado pelo que as pessoas passam, e nós vivemos um momento muito difícil no país, é uma situação muito complicada. Nós temos aí 40 milhões de pessoas passando fome, não é o caso aqui de Tiquira, mas no Brasil inteiro. Então, a gente tem que entender e compreender que é algo importante para essas pessoas também ter um Natal mais feliz, um Natal com mais fartura, né? É, que é uma das nossas preocupações, tanto da administração, da gestão anterior, justamente é isso, é dar condições das nossas famílias para poder, realmente, junto com as suas famílias, ter um momento mais feliz, mais humano dentro do final de ano, dentro das suas casas. E é claro, né, às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, mas só no Natal. Não é só no Natal. Durante todo o ano, essa assistência é prestada para as pessoas que necessitam, através da Secretaria de Assistência Social, tanto aqui na sede do município, quanto lá em Ouro Branco. É, muito bem lembrado por você, inclusive até ontem, lá no Ouro Branco, na fala que eu fiz lá, eu ressaltei o trabalho que hoje, assistência social, à frente aí, a nossa primeira-dama, Maciara, o belíssimo trabalho que ela vem realizando, não só aqui no município de Tiquira, mas também no Ouro Branco. Posso falar muito mais pelo Ouro Branco, porque eu convivo lá, estou dia a dia, praticamente conheço todo mundo que frequenta, que necessita do poder, do poder em relação à assistência social, o bom trabalho prestado junto a essa secretaria. Eu sei que toda secretaria que vem aqui entelado à gestão é importante, mas essa secretaria da assistência social é uma secretaria diferenciada, que envolve, que trabalha com pessoas de mais necessidade, de mais carente, e a gente vê o amor que essas pessoas trabalham junto a esse povo, o carinho, ou seja, que se trata como se fosse uma família. Então eu queria aqui ressaltar, dar os parabéns ao Crais aqui, o conviver no Ouro Branco, pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando a essa comunidade mais carente que necessita. Nós gostaríamos de agradecer sua participação aqui, João, e deixar os microfones da Record mais uma vez à sua disposição. Estamos aí há dois dias do Natal, há praticamente uma semana do Ano Novo, que você pudesse mais uma vez trazer sua mensagem para a nossa população. Eu que agradeço, Josemar, que nem você falou, já tive a oportunidade de recentemente dizer aí todo itiquirense e ourobranquense e toda a região aí que tenha um Feliz Natal, um Ano Novo de muita saúde, de muita paz, de muitas realizações. E o que eu posso adiantar para toda a comunidade itiquira, ourobranco e região, que o que tiver no nosso alcance para fazer, para dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, a gente vai estar sempre trabalhando nesse intuito. E a gente tem certeza que vamos avançar muito mais. Mas dentro de já a gente agradece aí a Record, você, que sempre está nós cobrindo, nossos eventos aí, demonstrando para a comunidade as coisas que vêm acontecendo no nosso município. E isso aí deixa a gente muito feliz, muito contente. Muito obrigado a vocês e todo o pessoal de Itiquira e região. Obrigado. Obrigado.